Fala aí raposada, beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Ben 10 Power Trip. E galera, estamos aqui já perto do acampamento, que a gente tem que voltar pro acampamento agora pra eles verem um plano pra deter o Rex, né? Então eu tô voltando aqui, já com o XLR8, e vamos ver no que vai dar. Cara, se você é novo, seja bem-vindo ao canal, se inscreve, ativa o sino e também deixa o seu like aí pra tá me ajudando. Pronto, voltamos ao acampamento e vamos ver qual é o plano. O plano, né? Eu preciso entrar no castelo e parar o Rex. Espera um pouco, Ben. Você precisa de algum tipo de proteção para que o Rex não espante todos os seus aliens de novo. Esse bloco tem uma última sessão que mostra algum tipo de escudo mágico chamado Omnigard. Acho que é Omnigard, gente. Será que isso pode te proteger? Parece nossa única esperança. A Omnigard está no Reino do Vazio, mas para acessá-lo você precisa de um livro antigo com um símbolo estranho na capa. Espere um pouco. Eu já vi esse símbolo. A Doutora Fibia usou um livro com esse símbolo pra fazer o soro para crescer de barba. Aposto que ainda está no laboratório dela. Em busca do livro de feitiços. Então, no caso, a gente vai ter que voltar no laboratório da Doutora Fibia. Eu vou aproveitar pra usar a viagem rápida, gente. Eu nunca usei. Vai ser a primeira vez que eu vou usar. Vamos ver. Você pode fazer isso quando você está numa missão. Como assim? Mas eu quero usar a viagem rápida. Como assim? Não faz sentido. Gente, como... Como assim, velho? Eu não posso fazer a viagem rápida enquanto eu estou na missão? E pra que existe, então, a viagem... Não faz sentido existir viagem rápida. Não, não, não. Não gostei, não gostei, não gostei, não gostei. Não gostei. Já fiquei decepcionado com o jogo aqui nessa parte. Já foi a minha primeira decepção. Eu não posso fazer a viagem rápida enquanto eu estou na missão. Então, pra que existe a viagem rápida? A viagem rápida é pra fazer viagem rápida, meu filho. Fiquei chateado. Opa, calma aí que aqui tem um pedaço aqui do... Ruína do vazio. Deixa eu aproveitar pra pegar, ó. Beleza. Vamos pegar aqui a ruína do vazio, né? Pronto. Libera aí pra mim. Beleza. Tem mais melhorias e não sei. Eu não sei quando tem melhorias, porque a gente completa a ruína do vazio. Na verdade, deixa eu ver aqui nas opções se tem... Se mostra, né? A ruína do vazio quando ela completa pra gente ganhar uma melhoria. Deixa eu ver se por acaso mostra. Eu acho que não, né? Deixa eu ver. Aqui, no caso, tem as melhorias dos aliens. Nada demais. Aqui são outras missões. Não, não mostra, gente. Ó, tá vendo? Deveria mostrar. Deveria mostrar essas melhorias, né? Mas tudo bem, depois a gente vê isso aí. Depois a gente vai... Na verdade, depois que a gente gerar o modo história, a gente vai estar explorando o mundo aberto, né? Fazendo as missões secundárias e tudo mais. Primeiro a gente vai concluir o modo história. Pra depois fazer as outras coisas. Bom. Laboratório aqui da Dra. Phoebe é aqui perto, então... Sem problema nenhum. Estou chegando, estou chegando. E tem monstros aqui protegendo... O item que eu vim pegar, né? Curioso. Seria a Dra. Phoebe é uma ajudante do Rex? Vamos saber. Eu acho que não. Toma na cabeça! Toma! Já era. Boa! Boa! Vai! Rápido! Não! Tem que ser mais rápido. Beleza! Não! É pra bater nele! Tem mais monstros aqui, gente. Mais alienígenas. Não! Sai daí! Sai daí! Já era. Toma essa! Já era. Pronto! Consegui! Vamos pegar o livro. A Gwen ligando. Gwen! Estou com o livro! Vamos ver. Vácuos, vegetais, vazio. Tem um feitiço para abrir a fenda do vazio, mas parece que só vai funcionar em um local chamado Círculo das Pedras? Ei! Eu vi isso no meu panfleto do tour por Strudelbeck. Você sabia que ela foi construída em... Talvez não seja a hora de curiosidades, vovô. Vou mandar a localização, Ben. Encontre-nos lá. O voo do Ben, né? Ele já ia começando, cara, a contar histórias do local já. Tipo, nada a ver. Não é o momento para a história, vovô. A história vem depois. Primeiro a gente tem que salvar aqui o mundo do Rex. Vamos lá. Agora dá para correr melhor. Vamos, XLR8! Corra, já que não tem viagem rápida. Fiquei decepcionado com esse negócio de viagem rápida aí. Certo. Aqui dá para subir, aparentemente, dá para subir com o... Choque rochoso. Beleza. Aí, ó. Já poupamos tempo já. E eu caí de volta. Como assim? Eu caí de volta, Ben. Que lindo, gente. Meu Deus. Eu sou ruim demais, gente. Eu sou muito ruim. Sobe, 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 sobe. 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 E o su... Subiu. 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 E eu, cara, vou cair de novo. Calma aí, gente. Deixa eu reorganizar os aliens aqui, ó. Eu vou colocar aqui o chama. Vou deixar os que eu uso mais, né? Pronto. Caraca, quase que eu caí de novo, cara. Ih, eu caí de novo. Caí na água. Eita, porque o que vocês estão fazendo aqui, ó? Tem alguma ruína do vazio aqui perto? Para vocês estarem aqui? Porque eu não vou enfrentar vocês se não tiver ruína do vazio. Se não tiver ruína do vazio, eu não vou enfrentar vocês, tá? Vocês fiquem aí. Certo, gente. Calma aí. Bom, é lá do outro lado. Aparentemente, eu vou ter que dar a volta aqui mesmo. É, eu vou ter que dar a volta, gente. Não vai ter jeito. Vamos logo dar a volta nessa montanha, porque não vai ter jeito de chegar lá sem dar a volta na montanha. Calma. Bom, calma. E agora aqui é o diamante, ó. Chegou. Beleza. Vamos esperar girar aqui, que é melhor do que se arriscar. E agora, bom, mesmo que eu caia, dá para subir ali com o half, ó. Consegui, cara. Estou chegando, estou chegando, estou chegando. Cheguei. Ben! Vamos abrir essa fenda do vazio. Ele falou qualquer coisa ali e abriu a fenda do vazio. Vamos ver, gente. Vamos ver o que vai acontecer, hein. Será que é mais algum chefe? Não sei. Vamos ver, né? Será que é o final do jogo? Pode ser o final do jogo também, né? Dentro do vazio. Três testes completos. A gente tem que completar três testes aqui. Vamos ver do que se trata. Eu não posso me transformar em nenhum alien, aparentemente. Bom, está com cara de que é o final do jogo, né? Três testes. Vamos ver, gente. Deixa o like, tá? Deixa o like que aí a gente vai saber o que vai acontecer. Certo. E a gente se transformou no XLR8. É, vamos usar ele, ó. Beleza. Subiu half. Ok. Beleza. Até aqui tudo bem. Ok. Aqui é o half de volta. Certo. Até aqui... Até aqui está tudo bem, gente. Até aqui está tudo certo. Mas eu acho que a nossa calmaria já já vai acabar. O half precisa sentir o cheiro aqui de alguma coisa. Já volta. Voltou. Voltou. Na verdade, tem vários faros aqui, ó. Vários rastros, né? Continua para cá. Esse aqui está maior. Deu a volta. Vamos embora. E... Tem que subir. Achamos. Alavanca. Abriu a passagem. E... Veio aliens aqui também, né? Toma. Toma, vem. Vem. Vem aqui perto. 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 Toma. Toma. Vem logo, cara. Eu posso me transformar nos outros? Não posso. Você só com esses dois. Ih, não. Eu queria ter pulado dentro do grandão, né? Boa. Boa. Agora, na verdade, só falta o grandão, né? Tô chegando no grandão. Pula. Não, não entrou nele. Precisa entrar nele para combater ele, gente. Pronto. O XLR8 conseguiu. Pronto. Acabou. Aí, rapaz. Deu certo. Vamos lá. Ok. Alinhou aqui. Nossa, quase que eu caí, gente. Mais uma alavanca. Que está protegida por monstrengos. Já era, amigão. Girou de novo. Só que... Ah, não. Não, não. Entendi, entendi. Girou. E agora eu vou acessar por aqui, ó. Ok. XLR8. E agora subir aqui essa torre. Opa. O que é isso aqui? Ui. Nossa, cara. Cara, eu não sei se tinha caminho certo, mas ainda bem que deu certo. Vem, 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 vem. F. Cadê o grandão? Vem, grandão. Ó, o grandão. Tá aqui na minha frente. Já era, grandão. Já era. Você perdeu, grandão. Já era, cara. Já era. Quando eu consigo entrar dentro dele, gente, já era. Acabou. Acabou. O grandão. O grandão. O grandão. Você quer um pedaço de grandão? Boa. Cara, nem os bombadões aqui aguentam o half, cara. Ele é muito poderoso. Boa, deu certo. E agora... Quebramos... Ah, provavelmente a gente concluiu um dos desafios, né? São três. A gente concluiu um dos desafios. Isso mesmo. Um dos três testes, né? Vamos ver o outro agora. Bom, ele já virou ali o choque rochoso. E provavelmente vai ser duplas, né? Vai ser duplas. Vai ser... Choque rochoso e mais algum. Deixa eu ver. Choque rochoso e o quatro braços. Vai ser a dupla aqui. Dos aliens, né? Só tomara que eu consiga, né? Eita, monstros aqui, ó. Isso é ruim. Pronto. Tchau. Boa. Agora o quatro braços. Aliás, não dá pra colocar eles aqui. Ah, dá pra colocar eles aqui, gente. Ainda bem. Senão eu vou ter que ficar trocando toda hora ali. Não, é L2. Desculpa. L2. Pronto. Toma! Bom, o quatro braços também é muito poderoso, velho. Vem, 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 vem. Só vem, só vem. E aí, boa. Conseguimos. Pescada aqui. Bombadão, achando que é forte. Acabou pra ele já. E mais uma rocha aqui pra gente tirar uma pedra gigantesca do caminho. Saia do meu caminho. Ah, vou ter que empurrar isso aqui, ó. Isso aqui, no caso, vai ser pro choque rochoso usar ali pra passar em algum lugar, ó. Ó lá, ó. Exatamente. Boa! Agora ali em cima. Aqui. E aqui do lado. Pulou. Nossa, o pulo às vezes dá medo, cara. Parece que não vai dar tempo. Ok. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Você tá achando que é mais forte que o quatro braços? Que ingenuidade a sua. Ó. Quatro braços derrota qualquer um rapidinho, ó. Já era, acabou. Dá nem graça, gente. Dá nem graça de tanta força que ele tem. Pronto. Agora dá pra passar ali. Choque rochoso. E agora o caminho parece que é esse aqui, ó. Pronto. Ih, consegui, cara. Até que eu tô indo bem um pouco aqui. Ih, deu certo. Tô até medo de cair às vezes. Boa, gostei. E aqui, choque rochoso pra carregar a energia. Abriu a porta. Boa. Boa, choque. Voltando. Monstros. Como sempre, né? Cuidado pra não cair, hein? Pode vir. Pode vir todo mundo. Calma aí. Deixa eu me afastar aqui, gente. Eu não tô conseguindo pegar esses aéreos aqui, ó. Pronto, acabou. Nossa, cara. Isso aqui foi muito, tipo, improvisado. Olha que legal. O Choque rochoso, ele consegue subir em cima do bichão grandão aqui, ó. Muito legal, cara. E faz sentido, na verdade, né? Ele subir. Muito legal, cara. Gostei muito. Pronto. Agora os pequenininhos. Vocês não são de nada. Agora esses aqui. Opa. Ok. Bem pequenininho. E agora... Esses aqui também. Caraca, quando ele bate no chão, até lembra o martelo do Thor, né? Dá até uns raios ali no chão. Ok, gente. Conseguimos. Mais um desafio. Cada desafio, na verdade, tá levando mais ou menos uns 5 minutos, né? E agora vai ser o último depois desse. Boa. Agora vai ser o último desafio, né? O último teste que a gente vai fazer. Usamos. Então agora vai sobrar o chama e o... Chama, chama, chama. E mais além do chama? Só o chama, na verdade, vai sobrar. Que triste. Bom, mas ele vai ter parceria com mais um. Provavelmente, né? Vamos lá. Último desafio. Ó lá. Já virou o chama, já. Vamos ver quem vai ser. Chama e mais alguém. Carrega, carrega, carrega. Chama e o diamante. O diamante a gente já tinha usado, né? Mas tudo bem. E... E vamos lá. Aqui é com diamante. Caraca. Nossa, a gente já tá atravessando o infinito aqui, ó. Com diamante. Caraca. E tem um monte de monstros aqui, ó. Mas ainda assim a gente tá... Tipo, atravessando tudo, cara. Muito legal. Acho que vai dar tempo de chegar ali, ó. Caraca, muito bom, gente. Ok, só falta o grandão agora. Vem aqui, grandão. Pronto. Agora eu vou colocar o chama. Vou botar fogo aqui. Vou virar o diamante de novo. Só que, na verdade, aqui é com chama. Aqui sim é com chama, ó. Aqui precisa do pulo duplo. Pulo duplo pra conseguir passar. Não, não deu. Me apreciei demais. Me apreciei ali, gente. Pronto. Aqui tá falando com diamante. Mas dá pra ir com chama, ó. Aqui não dá, não. Ali já não dá. Ali já não dá. Ali vai ter que ser com diamante. É melhor colocar o diamante, vai. Vamos lá. Ok. Esse negócio vai ficar dando voltas aqui. Certo. Só que eu preciso abrir a porta, ó. E pra abrir a porta, tem alguns desafios. Cadê o chama? Vou usar o chama. Toma. Toma, bichão. Toma, bichão. De novo. Já era. Tá, tem um daquele lado e um desse lado. São dois, então. Vamos lá. Vai, diamante. Boa, rapaz. Gostei. Pronto. Acendeu. Só mais uma tocha. Diamante. Deu tempo. Diamante. Deu tempo. Beleza. Prontinho. Caraca, até travou o jogo. O jogo até travou, gente. Caraca. Esse jogo tá meio mal otimizado, hein, gente. Tá meio mal otimizado. Tá travando muito e é um jogo muito leve. Não tem por que tá travando. Vamos lá. Ah, passou e deu. Beleza. Diamante de novo. Agora, mais um percurso longo, ó. Só que não! Não era pra descer tudo. Não. Era pra ter parado no meio do caminho, ó. Pra isso que tem essa parte aqui, ó. Pra parar no meio do caminho pra você continuar depois. Continua. Continua, continua, continua. Eita, tem uma arena aqui. Ei, vai ter batalha de novo, ó. Batalha de novo. Vamos subir. Não tem nenhum grandão por enquanto? Provavelmente já já vai ter um grandão aí. Um gigantão, né? Pronto. Pronto. Sai, 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 sai. Deixa eu pegar o grandão aqui. Esse aqui é o último grandão que tem. Pronto, já era. Ih, na verdade voltou mais os grandões aqui. Os bombadões aqui, ó. Boa. Boa. Gostei. Agora eu vou virar o chama. Toma. Toma. Já era, gente. Conseguimos. Não foi tão difícil assim. E nem teve nenhum gigantão, né? Geralmente tem aquele gigantão lá. Nem teve. Pronto. Os três testes aí a gente passou. Vamos ver o que vai acontecer agora, hein? Vamos ver. Três testes a gente passou. Acendeu o negócio ali no meio, né? Olha lá. Negócio aqui no meio. Ah, será que isso aí no caso é pra proteger o... Eu acho que é pra proteger a Omnitrix do Ben 10 pra ele não perder os aliens de novo, né? Contra o Rex. Então, será que agora é a batalha com o Rex? Eu consegui o Omnigard. Tomara que funcione. O bloco não falhou até agora. Estou mais pronto que nunca pra enfrentar o Rex. Aposto que ele está no castelo. Boa sorte, Ben. Dentro do vazio. Missão completa. Recompensa. Será que agora... Cara, eu estou me perguntando. Será que agora é a batalha final? Porque se for, a gente pode terminar nesse vídeo, né? Se não for, a gente deixa pro próximo. Vamos ver, vamos ver. Eu vou arriscar e ver se é a última batalha, gente. Eu vou arriscar. Porque se for, a gente já termina neste vídeo, né? E deixa o seu like, hein? O vídeo está maneiro. O vídeo está grande do jeito que vocês gostam, né? Toda vez que eu faço vídeo curto, rapaz, faz vídeo maior. Então, o vídeo está grande, ó. Trinta minutos já. E se for a batalha final, já vai para uns quarenta. Então, deixa aí o seu like. Garoto insolente. Você não podia apenas aproveitar suas férias, não é? Precisava bancar o herói. Você conhece o ditado. É hora do herói. Eu não vou deixar você escapar, seu feiticeiro de meia tigela. Ha! Você se lembra do que aconteceu da última vez que me enfrentou? Ah! Como? Aliens ou não. Como assim, aliens, você não tem chance contra mim? Me parece ser a última batalha agora. Vamos ver. Vamos, jogo! A batalha final... Olha lá, a batalha final! Contra o Rex, cara. Ih, agora ele tem três cristais ali protegendo ele. Vamos ver. Eita. Vai ter que derrotar alguns monstros, obviamente. Mas nada demais, hein? Nada demais. Nada que a gente não tenha feito antes. Só vem, só vem, só vem, só vem. Só vem que agora eu tô empolgadão. Batalha final. Batalha final. Já deixa o seu like. Deixa o seu like que é batalha final. Tá? Só vem, só vem, só vem, só vem. Isso! Toma! Cara, só é difícil de acertar esses bichos aqui no ar. É bom só quando eles descem. Quando eles descem, fica de boa. Desce aqui, amigo. Isso! Toma! Foi? Foi! Agora é só quebrar o cristal, gente. E o Rex tá atacando a gente, ó. É os monstros e o Rex também, ó. Ele tá jogando umas bolas aqui. Beleza. Agora tem mais um ali daquele lado. Agora tem um grandão. Esse grandão aqui, na verdade, vai ser um trabalho para o choque rochoso. Isso! Boa, choque! Isso aqui é o chocão, cara. Isso aqui é o chocão. Vem, chocão! Pronto! Agora você já era. Agora você já era, amigão. Choque rochoso na área. Toma! Eu falei! Eu falei! Esse aqui é um trabalho para o choque rochoso. Eita, eita, eita! Só que agora estão... Eita! Agora virou um complô aqui, gente. E mais um grandão! Deixa eu andar logo aqui com esses voadores aqui, ó. Esses voadores estão tirando toda a minha vida. Esses caras que conseguem voar aqui, gente, estão tirando toda a minha vida aqui, ó. Calma aí. Deixa eu dar um tempo, dar um tempo. Dá um tempo, dá um descanso. Pausinha. Pronto. Vou puxar aqui um deles. Vou acabar com eles. Beleza! Vou puxar de novo. Vou acabar com ele. Agora o último aqui, o voador. Depois é só acabar com o grandão. Eita, nós! Ele atingiu em cheio. Tá, agora é só acabar com o grandão, gente. Pronto. Agora sim, ó. Agora sim. Agora sim. Agora vem. Agora vem que essa treta é comigo. Na verdade, sempre foi comigo, né? Na verdade, sempre foi comigo. Certo. Agora foi, ó. E, na verdade, essa batalha era realmente com choque rochoso, ó. Que era ele que conseguia chegar aqui. Deixa eu usar a ajuda aqui do... Do chama. Pronto. Cheguei. Vamos voltar agora. Opa! Pula. E agora o último ali, ó. Não! Eu fico muito apressado e acabo caindo. Pronto. Só vem. Diamante na área. Diamante na área. Eita, diamante. Cuidado. Toma. Não, era pra você... Não! Era pra você ter pego o grandão de uma vez. E o Rex tá ali atirando bolas de fogo, ó. É bola fogo pra tudo que é lado. Já era. Pronto. Consegui vencer o grandão. Eita, eita. Só que eu tô levando muitos golpes ali, ó. Tá difícil de... Eita, não! Tô quase perdendo. Chama. Isso. Vou virar o chama. Pera aí. Deixa eu carregar um pouco da vida ali, gente. Que a vida vai se regenerando automaticamente, né? Calma aí. Deixa eu carregar um pouco da vida. Tô com pouca vida. Aí, agora foi. Pronto. Agora pega ele. Boa. Gostei. Boa, chama. Toma. Toma. Pega esses voadores aí. Esses caras aqui também são muito chatos. Pega. Aí, peguei um. Pega o outro. Não, escapou. Ó o bombadão. Não. Não. Deu muito errado esse golpe aí. Não. Sabe aí. Sai, sai, sai. Pronto. O bombadão já era. Ah, e a vida também ficou baixa de novo. Bom, faltam os voadores ainda, gente. Foi, 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 foi. Conseguimos. Conseguimos. Rex, agora é sua hora. Agora é sua hora, Rex. Tô chegando. Me aguarda. Me aguarda que eu tô chegando. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Vem aqui. Vem aqui. Você acha que você vai fugir de mim? Você acha que você vai fugir de mim? Vou colocar até o diamante aqui pra te enfrentar. Toma. Tá gostando? Eu não tô nem aí. Eu sou mais forte que você. Ah, o chama tava melhor, gente. Ah, eu também sou feito de fogo. Acho que eu tô ligando. Vai, vai, vai. Tá quase lá, tá quase lá. Boa. Ah, não. Ah, não. Eu tenho o poder dos quatro cristais na mão. Como poderia ser derrotado por um garoto insignificante? Curve-se a minha vontade, mundo físico. Nossa, agora ele fez uma escadaria aqui. Eita. Isso aqui não é bom, não. E eu ainda sou péssimo aqui de desviar dessas coisas. Não, não. Quase me pegou. Não, não, não. Meu Deus. Quase que eu caio lá embaixo. Me pegou ali. Pronto, consegui. É hora do herói. É hora do herói. Vamos lá, vamos de chama. O chama parece ser um bom oponente para o Rex. Explorador. Quem lembra do Lego Dimension... Do Lego... Uma aventura Lego 2, né? Explorador. Eita, agora parece que ele está mais forte ainda, gente. Olha lá. Ele tirou quase toda a minha vida. Melhor me cuidar, hein? Calma aí. Deixa eu desviar desse raio dele aqui, ó. Porque ele não está de brincadeira com esse negócio desse raio, hein, não. Olha. Caraca, ele está muito forte agora. Vou ter que tomar cuidado agora, gente. Quase me pegou de novo. Isso, queima ele, queima ele. Eita, nós. A minha vida está no finalzinho. Não faz isso, não. Eu perdi. Agora começa de novo. Já sei, gente. Vou usar nossas barras lá. Afinal, a gente tem essas barras para usar, né? Barra de vida, barra de força. Todas as barras que a gente tiver aqui, eu vou usar. Barra de força, barra de sorte. Vai, usa tudo. Não, usa tudo. Tá, barra de sorte, barra de força. Dá uma explosão ali. Tem que tomar cuidado. Agora é a hora de atacar. Ele vai soltar o raio. Não, explosão de novo. Vai lá, vai rápido. Isso, já está na metade da vida. Já está na metade da vida. Toma, Rex. Toma, Rex. Está gostando? Está gostando dessa batalha? Porque eu estou adorando. Já era. Acabou. Derrotado. Derrotado. Fracote. Tennyson, esse não é o fim. Eu vou tornar o feiticeiro mais poderoso que esse mundo já viu. E se não conseguir, pelo menos continuarei estragando suas férias. Na verdade, eu vi tudo em Strudelbeck e não fiquei nem um pouco entediado. Essas foram ótimas férias. No fim das contas, eu acho alguma coisa... Eu não consegui ler o final, gente. Desculpa. E na verdade, eu não ia ler as ceninhas para vocês, mas eu resolvi ler ali só porque está no finalzinho, tá? Vamos ver agora qual que é o final, porque agora terminou, né? Terminou. Enfrentamos o vilão, tudo mais. Ben? Ben? Onde está o Rex? Você está bem? Ele não vai mais dar trabalho. Pelo menos por enquanto. Bello trabalho, Ben. Ei. Eu tive muita ajuda ao longo do caminho. Pense. Sem o Rex, nós não conseguiremos... Nós não conseguiremos ver essas paisagens bonitas. Na verdade, esse desvio me deu tempo para encontrar mais dez paradas para a segunda parte da nossa viagem. Todas altamente educativas. Vovô Max sempre querendo parar em todos os lugares para viajar, né, cara? Strudelback Savior. Salvador de Strudelback. Conquista alcançada. Gente, às vezes eu começo a falar rápido demais e eu começo até a gaguejar muito para ler as coisas, tá? Então, desculpa. Final do jogo, final de Ben 10 Power Trip do modo história, porque a gente ainda vai continuar no mundo aberto, hein? Lembra disso. Deixa eu ver se dá para passar para frente. Olha, passar para frente não dá, mas dá para ir mais rápido aqui. Então, deixa eu segurar aqui para ir mais rápido. Nada contra aí o pessoal que desenvolveu o jogo, né? Tem a fotinha do pessoal. Mas a gente só quer ver o final mesmo. Certo, certo, certo. Salvando, né? Salvando e carregando. Hum... Vamos ver o que mais tem aqui, gente. Vamos ver o que mais tem aqui. Antes de... Antes de... Nossa, tá ruim, gente. Antes de irmos embora, talvez você queira terminar de ajudar as pessoas de Strudelback. Derrotar o Rex parece ter fechado o vazio, mas qualquer magia restante ainda precisa ser banida. Sinta-se à vontade para continuar explorando. Guan e eu vamos nos ocupar provando a culinária local. Sim, demora o quanto precisar. No caso, basicamente, é o jogo dizendo que a gente pode agora explorar o mundo aberto, né? Explorar o mundo aberto tranquilamente. Galera, este vídeo vai ficando por aqui, mas a série do Ben 10 Power Trip ainda continua. A gente vai explorar o mundo aberto, fazer missões secundárias e tentar... Tentar o máximo possível chegar no 100% do jogo, beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.